E aí, Periquita! DJ Bateia, o DJ do momento Quando o bengala mandar você vem, quando eu mandar você fica Joga-se a sombra pra cima, galera! Vem, Periquita! Vem, vem, Periquita! Vem, Periquita! Vem, vem, Periquita! 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 Chorando, que que eu... E o chanceleres, o moral de Rui Bahia! Boa noite, galera! Boa noite, galera! É o seguinte... Deixa eu contar a minha história... Chegou o final de semana, fui pra minha casa em Aribebe Onde eu crio um casal de pássaros Chamei Léo, Titio, Nandão, Ivo, Porrada e Mano Pet Mandei Pet cuidar da Periquita e o Periquito Mas Pet deixou a Periquita fugir Aí eu tive que chamar a Periquita de volta Aí eu chamei assim ó... Quando o Bengala mandar você vem Quando eu mandar você fica joga essaZô pra acima, galera Vem, Periquita Vem, piriquita, vem, vem, piriquita Vem, piriquita, vem, vai, vai Eu disse, vambora, vambora, vambora Vem, piriquita, vem, vem, piriquita Vem, piriquita, vem, vem, piriquita Vem, vem, vem Chegou final de semana, fui pra minha casa e era em breve Seu meléu, seu meléu, seu meléu porrada Não me manda o pet, quando andei para a gaiola Só tio macho, tem coisa esquisita A piriquita fugiu, e aí xinga, e a baía E Lauro de Freitas, de portão, toda grita Vem, piriquita, vem, piriquita Vem, piriquita Faz desse jeito gostoso, mulher Vem remolando nesita Vem, piriquita, joga-se a zoa pra cima Vambora, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vambora, vambora E um cheiro de negras Jorando, gorgão Jorando Peri, piriquita Peri, piriquita Nego, independente, pet A bunda é sua, mas quem controla é a gente